Bate a saudade Bate a saudade No meu peito Choro dentro do poder Não vejo cheio Volta, perdoa Tua ingratidão Não deixe a saudade Virar no coração Vem Minha estrela Brilha É Uma flor perfeita Vem Se a chegar, se ajeita Eu quero teu calor E tenho sabor Te quero mais Quero mais Quero mais, quero mais Quero mais Te quero mais Quero mais Quero mais Te quero mais Bate a saudade No meu peito Choro dentro do poder Não vejo cheio Não vejo cheio Volta, perdoa Tua ingratidão Não deixe a saudade Perar no coração Bate a saudade No meu peito Vem 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 Minha estrela Vem Vem Se a chegar, se ajeita Eu quero teu calor E tenho sabor Te quero mais Te quero mais Quero mais Quero mais Quero mais Quero mais Quero mais Te quero mais Vem Minha estrela Brilha É Uma flor perfeita Vem Vem Se a chegar, se ajeita Eu quero teu calor E tenho sabor Te quero mais 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 Quero mais